Bom dia, gente. Bem-vindo ao meu canal. Me chamo André. Hoje eu quero mostrar pra vocês a minha mora paquistanesa, né? Pra quem não conhece o canal, eu moro no Japão, né? E planto essas frutíferas em vaso no Japão. Tem muitas frutíferas que eu tô conhecendo ainda. Uma dessas é essa aqui, ó. É a mora paquistanesa, né? É a segunda vez que ela frutifica. Essa muda tem um ano, uns três meses. Não tem nem um ano e meio, tá? E ela tá frutificando bem agora. Só que os frutos não tão segurando muito, né? Ela amadurece muito rápido. É uma fruta muito doce. Eu tô estudando um pouco ela ainda mais, né? Aqui no Japão. Não sei se é o excesso de calor. Aqui no Japão tudo é severo, né? Agora no verão tá em 38 graus em média. E o inverno aqui chega até menos 5 graus. Abaixo de zero. Então eu tô estudando, né? Ela é uma planta muito bonita, cresce muito rápido. Ela é de uma mudinha de 20 centímetros, ó. Quase um ano e meio. Já tá mais de 2 metros de altura, né? Tem umas folhas bem grandes. Olha os frutos como é. É bem grandão os frutos, ó. Tem frutos maiores aqui, ó. Aqui na ponta também, ó. Tá vendo? Não tô estudando ela, né? Mais a fundo. Eu tenho mais de 8 pés de amoreiras aqui no Japão. Estão todas tranquilo, né? Pra frutificar. A mora italiana, a mora turca. Só esse aqui agora eu tô tendo um pouco mais de dificuldade, ó. Se der pra ver bem, ó. Ela tá amadurecendo antes do tempo, ó. Aqui, ó. Tem outra aqui, ó. Tá vendo? Não sei se o habitat do Japão pra ela é um pouco difícil, né? Ela é difícil em propagar. Até hoje é a única mora que eu não consegui propagar. Mas mesmo assim, ó. Não totalmente madura. Eu experimentei alguns frutos que são bem doces, gente. Né? Tô mexendo no solo. Deixei ele mais alcalino. Tava um pouco mais pro ácido. Vamos ver se era isso mesmo, né? E vamos mostrar pra vocês o passo a passo que eu tô fazendo com ela, né? A evolução dela. Muito rápido ela produz. Peguei ela de estaca, né? E já produzindo, né? Então eu falei, tem um ano e meio que eu tô com ela. Menos de um ano e meio. Né? Fiz as podas. Eu percebi, as raízes delas são bem fortes. Então eu peguei um vaso bem grande. Eu tenho um vaso de 60 litros dela. Né? Eu vejo os vídeos no Brasil bem bonitas. Essa planta, né? Eu não sei se o habitat do Brasil, né? Ajuda. Porque o nome dela é Amora Paquistanesa, né? Eu sei como que é o período lá no Paquistão. Se é muito frio ou muito quente. Mas aqui, ó. Aqui as quais as situações são bem certas, né? O outono, a primavera e o verão é um calor absurdo. E o inverno é um frio absurdo. Mas assim ela tá firma, tá bonita. Né? É mais a minha preocupação dos frutos, né? Agora eu modifiquei o solo. Deixei ele mais alcalino. E vamos verificar, né? O andar da carruagem, como ela vai ficar. E vou mostrando pra vocês, tá? O fator de beleza, ela tá bonita. Agora a segunda frutificação. A primeira não segurou. Essa segunda está segurando. Porém, eu acho que tá amadurecendo muito rápido os frutos. Né? Mas vamos ver, né? Qualquer novidade eu já passo pra vocês. Tá bom? Então, se gostou do vídeo até aqui, curta e compartilha, tá? Tem mais vídeos do canal igual a esse. Abraço e até o próximo vídeo. Tchau.